Olá amigos, terça-feira de carnaval, estou aqui fazendo um aquecimento mais à noite para a gente dar uma brincadinha e estou fazendo a obra aqui da sede da Beltinguá que fica no segundo e no terceiro andar. Estou subindo o material. Esse vídeo o que mais é para mostrar para vocês que a prática de uma alimentação saudável juntamente com o estilo de vida do jejum intermitente, seja de 12, 16, 18 horas, no caso eu faço 18 horas, onde nessas 18 horas eu fico só com água, café e chá, tudo sem açúcar, ele estabiliza seu metabolismo e a crença de que a gente fica fraco é tudo falsa. Por quê? A minha disposição é triplicada nesse período. Então eu estou de jejum desde ontem, às 6 horas, já deve ter feito 18 horas, estou desde de manhã aqui, então isso quebra, né? Eu vou começar da assessoria nesse sentido agora a partir de março, vendendo alguns alimentos naturais que eu utilizo e também dando uma consultoria. Essa crença de que a alimentação depende de que você coma 3 em 3 horas ou coma porcaria toda hora, ela é falsa. Pelo menos eu estou provando isso em mim. Então tudo que eu estou fazendo em mim, na verdade, é um laboratório físico para poder eu, depois, de certa forma, passar isso adiante, ok? Como vocês sabem, em um ano eu perdi 26 quilos, ganhei muita disposição. Hoje eu me considero como se eu tivesse quase 30 e poucos anos. Eu estou quase com 50. Então, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês que é falsa a crença de que há necessidade de sucumber a toda hora para se ter disposição, ok? Me acompanhem. Vou ver se eu consigo fazer o máximo possível, pegando a areia daqui e colocando lá em cima. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso trabalha abdômen, peito, trapeze, bíceps, críceps e perna. Valeu. Então, fica aí a dica. E em breve, isso aqui vai estar pronto. Aqui vai funcionar um escritório, um auditório também, onde eu vou trazer as pessoas para falar sobre alimentação saudável, falar sobre exercícios funcionais que eu estou começando a fazer agora, sem necessidade de gastar dinheiro. Todo mundo sabe que para comer bem, muitas vezes é muito caro, eu vou estar vendendo alimentos saudáveis a preço acessível através de compra coletiva. O que pagam por aí, por exemplo, no óleo de coco, que é super saudável, paga em média 25 reais nos 250 ml, e você vai estar trabalhando em um preço de 10 reais. Então, tudo, na verdade, vai cair pela metade do preço, ok? Um abração e bom carnaval para todo mundo aí. E aí Obrigado.